E aí Fumetada, Mucati Vida no ar e aproveitando o dia do amigo, tô aqui com meu parceiro, meu amigo Rafael Silvetes, bem monstro, como o Diadão, tô aqui com uma rolinha Então aproveitando o dia do amigo, esse vídeo vai ser especialmente pra todos os seus amigos aí Então já marca eles aí no vídeo, já manda eles comentários, já dá pra todo mundo É bem, dá não né? Já compartilha com todo mundo aí Pode ser também, você gosta, ninguém tá aqui pra julgar 10 coisas que você não deve fazer numa sessão com Fumeta pra você não virar um Fumeta Se liga aí, vem com nós, tamo junto, mulecada Roda a vinheta! Respeite o nosso espaço, conheça a cultura Eu sou tipo Tangiers, pros fracos tô tontura Se segura, só queremos um bom convívio Aqui o papo é reto igual o nosso alumínio E essa rima é original, tipo os Roche do Mukai Tenta encarar, vai, tenta que tu cai Depois vai chorar pro pai, mas nós te avisou Quem nasceu pra cópia nunca vai ser mucadu O que passou o pau na janta Não, esse é diferente Caraca Porque ele queima o fumo melhor Caraca, por que tem uma mangueira só desse bagulho aí mano? Ah, é porque Você põe até onde no bagulho? Por que tem madeira? Madeira que tem alguma diferença? Ah, porque fica mais... Você fica só põe esse bagulho toda hora aí mano É pra não queimar muito fumo Não, olha quantos carvão tem aí Põe embolação só do bagulho, vê se põe pra caramba Cala a boca Hello darkness my old friend I've come to talk with you again O Serrador ou Gabi Caramba irmão, olha a hora velho Senta aí, vamos fumar aí Vamos fumar, vamos trocar ideia aí Tô com maior galera aí já, cê tá aí rolando Vem aí no estado de fulado tia? Só vão? De boa? Só alegria tia E cadê o arguilha, os fumar aí o carvão? Aonde mano? Ó, cê tem um monte de coisa aí E cê vai só serrar os bagulhos assim e foda? Ó, cê tem um monte de coisa, eu vou trazer pra quê tia? Ó, todo mundo trouxe o bagulho, todo mundo Não, mas... Queimado velho, olha É mesmo? Deixa eu ver Fomei na vila lá ontem mano, cê é louco mano Cê é louco, cê é louco, bagulho maior queimado a porra velho Olha aí mano Ah tá gostoso Tem esse carvão desse bagulho pra quê mano? Deixa eu tirar um então Olha aí Nossa senhora velho Caralho mano, não se me cai essa porra velho Na moral, tirar um aqui Caralho velho Caralho velho Carvalho velho Carvalho pra caralho desse bagulho velho Porra mano, põe um carvalho na vila só Pra não ficar estourando os bagulhos Cê é louco velho Não, tirar mais um então Carvalho pra caralho Porra Olha aí mano 15 toras de carvalho nesse bagulho aí mano Tá louco tia mano Eu vou deixar um aqui no meio Cê é louco tia É Pfff É uma melhoradinha aí Mas essas coisas Fala que é pica das garrafas Que não é foda Que não é não sei o que Que o Iger é fudido Olha aí Não tá gostando de bosta nos negócios aí? Queimado pra caralho Não é né? Bonzão faz vídeo Olha aí ó Essa merda aí Tá O chinão lá da quebrada estoura muito mais Cê é louco tia Cê é louco Ó Cê é bosta Que tá o couro Você tem um cavão pra nós? Ah Já tá com a... Ela tá com a bandeira na mão já mano Não, que é louco o povo Eu vou ajudar a acender esse negócio Mandeira na mão mano Ah lá Bola os carvão Que bagulho é assim Cê faz você acende Ah mas já Aqui que é? Tem que fazer uma descenda Não, mas tem a idade né Não 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 puxa É não puxa ai carai vai cender a cusão vai vir pra cá você vai morrer com o negócio aí velho vai puxar a cusão vai sair nada vai ficar foda vai cair pressão depois vai desmaiar e vai vominar a porra aqui ó ó lá o cover do faustão brincadeira é essa fera meu como desliga viu é pode crer mano carai você tava na vila ontem nos blocos da quebrada velho mano chavo os atos chega eu morro com o bagulho mano carai pera ai ai carai mano desceu 15 viaturas no bagulho mano mó fudu isso mano nervoso assim mano um funkão estourando ai cusão mano o bagulho foi no loco do bagulho mano então você não ta ligado mano foi quebrada mano mano bagulho colou assim colou os coxinhas nos bagulho assim mano foi todo mundo tipo mano com as metraladoras o parceiro mano tem rolo de bagulho assim viu os caras de cima aqui velho do cusão foi sombrando pra um lado de dia correndo pro outro só enquanto você fala só enquanto você fala mas mano você tinha que ver aqui passa a porra passa a porra hello darkness my old friend o reclubista atrasalado e ai viado e ai vamo dá uma mangueira pra mim ai não é mangueira só cara é mangueira só tio é verdade mangueira só e pá mas como assim mano tem um tem um chinelo o que que ele quer isso ai é um regal é um regal é um regal é esse ai tem uma mangueira só tem um negocio desse tamanho tem catumangueira tio bem melhor você casa no flux bem melhor pra fumar com os parça melhor é muito melhor porque é melhor quer pra fumar com os parça que carval é isso ai tio você é louco é um monte de coco é de coco é de coco tem gosto de coco chamei não tem não mano é só fibra de coco que faz o ai não tem gosto de coco não é só carval mano gosto do fumo ué mas esse aqui demora 10 minutos pra acender é mais ou menos porque é um coco de bolachão tio bem melhor é ruim mano mas sente rapidão no isqueirinho ali é ruim ele quer dar uns brilhos assim aos covos uns fogos pirotóis uns arquifícios assim né mano é só com umas farinhas mas não tem gosto de coco fuma esse aqui cuzão é Tanjus aquele mente quantos likes é da hora que que é é um fumo maciêntrico com menta é legal eu gosto da fisal cuzão não gosta assim não experimente experimente aquele da maçãzinha lá da maçãzinha prateada tio mas você conheceu é melhor já é outro nível já é melhor tem nível 5 pontos já dura muito boa mas o tabaco preto gostoso indiano né indiano? é eu acho que é né você gosta desse bagulho aí? o cara da banca de jornal falou pra mim que isso eita chamandeiro é pode crer mano é só mim mano agora ele foi louco mas ele tava quebrado mas o bagulho deu estombado ontem na vila lá? na vila o bagulho meu mano é insano que vila aqui agora? o tild? na vila aqui a vila do peri aqui mano bagulho é louco bagulho é louco mano baixa o bagulho aí pra nós tá meio não fechou fechou quase vai até nós aqui só valeu mano faz um bagulho aí pegar um carvão aqui mano é louco vida da puta meu deus vida da puta meu deus para com isso o meu deus o meu deus solta 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 o seu fio você gosta aí pessoal tá gostoso desse negócio? de boa de boa tá bom pra cá no bairr com aí com aí bem minutos depois tá gostoso mesmo você é louco você pode só passar a mangueira agora? pera tu acabei de pegar caralho faz 10 minutos já velho só peguei agora chegou compartilha aí mano você tá causando um bagulho aí velho compartilha essa ó a gente vem do bagulho da maior humildade você faz um bagulho pra divulgar você vem daquela compartilhada aí você tá colando o bagulho? cabem de pegar a cara do youtube pra compartilhar essa foto cabem de pegar o bagulho cabem de pegar o bagulho cabem de pegar caralho velho cabem de pegar caralho cabem de pegar cabem de pegar caralho cabem de pegar pode crer você viu mano o Romário meteu uma golaço É, mas pode quebrar um ferno novo com a nossa caça, e a vida é um bagulho assim. Da hora! Que bom ouvir aí? Peraí, peraí. Ah, ô, man! Ô, velho! Ô, mano! Qual é que é, parça? Ô, velho! Ô, velho! Tem fio na garganta dessa porra! Vai se fuder, mano! Na moral! Ó, mas saliva, velho! Todo mundo tem, mano! Então, galera! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Sensacional! Muito foda! Agradeceu ao Silveira! Mano! Foda pra caralho! O cara é mito! E, já em primeira mão... Ô, gostoso! Gostoso! Dá um anúncio pra vocês aqui! Silveira tá voltando a gravar! O canal dele vai ser um pouquinho bagunçado! Ah, pouca coisa! Mas, parça, vai ser aquele bagulho muito frenético! Esse bagulho muito louco, desligado! Vai ser pirotécnico! Pirotécnico? Pirotécnico! Estogonóficamente qualificado! Estogonóficamente! Exatamente! Isso é um cara pro paroxífero, velho! Tanto no pessoal, como no profissional, meu! Brincadeira! Então, em primeira mão, o nome do canal dele! Vocês vão se inscrever! Vão curtir os vídeos! Vai ser muito louco! Vai ter vários fisquetes! Vários cases muito legais! Que... Fumaça e furdúncio! Fumaça e furdúncio, mano! Em agosto pra vocês, velho! Se Deus quiser! Em agosto é assim, né? Quando em agosto, mano? De Deus! Até 30 de agosto! Até 30 de agosto tá lá! Tá ligado? Mas vai sair em agosto! Mas ele tem aquela perguntinha do fumeiro, entendeu? Vai voltar o pão no dia deu! Mano, um dia vai sair alguma coisa lá! Mas vai ser meu canal solo, né mano? Tipo, não vai ter vindo grego Horácio! Vai aparecer! É! Vocês brigaram! Não! Um pouco! Não! Não! Só fez uma treta aí! Puxa de cabelo! Fiquei por baixo e por cima! Fiquei por cima e machucou a coluna dele! Foi foda! Foi death meta! Foi death meta total! Então, fumaça e furdúncio! E agosto pra vocês, mano! E você, fumetinha! Tem outro aluncio pra vocês! Se vocês quiserem comprar seu setup mais barato! Mucabou! Borro! Vai na categoria CETAP Nunca de Vida! Um ardeleiro! Boa! Usando esse cupom de desconto que tá aparecendo aqui embaixo agora! Ok, mano! Então! Fala o seu Jaguileiro! Então galera! Esse foi o seu Jaguileiro! Esse foi o vídeo desse domingo! Desse dia! Não sei que dia vai sair, mas pode ser domingo! Pode ser que dia que for! Um dia qualquer dia! Vocês sabem que não tem mais essa sequência assim! Mas enfim! É domingo! Então não me deixa! Não me deixa! Jamais te inscrever no vídeo! Jamais! Aqui ó! Se inscrever no canal! Se inscreve no vídeo também! No vídeo também, é! Se inscreve aí! Comenta o vídeo! Curte! Compartilha! Dá o seu like! Dá seu joinha aqui pra nós! Que ajuda muito! Joinha! Chegando aos 100 mil inscritos! Nós vamos fazer uma promoção assim! Fudida! Junco na Guileira! Se for tchau! Que gastar! Isso é um negócio muito bom pra vocês! Vocês vão curtir! Vocês vão curtir pra caramba! Então me segue também nas redes sociais aqui ó! Me segue na porra toda! Só não me segue na rua que eu tenho medo! É mano! É foda! Dá um pavor assim! Que as pessoas vão seguindo atrás! É meio bizarro lá! Segue também o Rafael Silvetos aqui! Os links deles vão tá... Os links dele vai... Os links dele vai... Eu sou gordo né! Parece que é dois! São dois! Vai tá aqui embaixo na descrição! Então manda a bala! Deixa seu like! Vamos que vamos! E esse foi o vídeo desse do mundo do seu fumeiro! Aê caralho! Vem! E é isso aí mano! Já deu like! Já compartilhou! Já se inscreveu! Agora é só fumar né querido! E vem! E tomar aquele negocinho né querido! E vem! E vem! Mas vem com calma! Daquele jeito! Daquele jeito! Vem! Tamo junto com a TV moleque! Nóis! Valeu! Narghiles, 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 Narghiles 178 Respeite o nosso espaço, conheça a cultura! Eu sou tipo Tan Geers, pros fraco tô tontuda! Se segura! Só queremos um bom convívio! Aqui o papo é reto igual o nosso alumínio! E essa rima é original! Tipo os Roxy do Mukai! Tenta encarar! Vai! Tenta que tocai! Depois, vai chorar pro pai! Mas nós te avisou, quem nasceu pra cópia nunca vai ser mucabou